Foi preso no Vale do Jequitinhonha um idoso de 86 anos que estava foragido da justiça goiana pelo homicídio de uma mulher. Ele estava foragido desde 1977. Provavelmente não deve ter sido condenado, né, Fantônia? A prisão foi registrada na cidade de Itaubim. Você vai falar sobre isso aqui, Fantônia? E olha bem, Nicolaitis, essa situação que perdurava desde 1977 quando o cidadão praticou um crime, tá? Ele praticou um crime, na verdade, na cidade de Goiás. Espera aí que eu chego em Itaubim para explicar a história. Foi na cidade de Uruaçu, no estado de Goiás, quando a vítima, uma mulher, ela estava dentro de casa e ouviu barulhos de tiros do lado de fora. Quando ela chegou na janela para poder se interar do que estava acontecendo, ela foi alvejada por um disparo de arma de fogo. O cidadão, na época, com 45 anos, foi preso em flagrante e teve, posteriormente, um relaxamento da prisão dele para que aguardasse a decisão da justiça em liberdade, com o comprometimento de se apresentar à polícia sempre que, ou às autoridades, sempre que fosse necessário. O problema em Nicomédias é que, de Uruaçu, no estado de Goiás, ele nunca mais foi visto. E aí, o que aconteceu? Aí começa aquela questão dessa moderna técnica das autoridades, que, quando o mandato de prisão é aberto, por conta do descumprimento, né, dele não se apresentar às autoridades, aí começa o cruzamento de informações, troca de informações entre as agências de inteligência das polícias civil e militar, até que identificaram o cidadão em Taubim, no Vale do Jequitinhonha. Aí sim, aí ele foi localizado na cidade de Taubim, foi preso pela polícia, recolhido ao sistema prisional e vai ficar à disposição da justiça para que seja retornada à sua origem e, principalmente, dado o cumprimento a essa ordem que existia contra ele, porque ele foi colocado em liberdade, não aproveitou, não respeitou o que as autoridades determinaram. Agora, se Nicomédias vai ser cumprida a prisão dele. É. E aí, os mais curiosos com questões de desdobramento do processo penal no direito brasileiro, vamos ficar pensando aí, né, nossa, Deus, está desde 77 coragido, crime já prescreveu, homicídio apenas é XYZ, tem que ir lá acompanhar os autos, tem que responder os autos, depois lá alguém vai decretar lá, declarar e já está prescrito, mas tem que responder e fica assinado na ficha a condenação, é assim que funciona, né. Ué, senão fica fácil, né, o sujeito some assim do nada e volta, vai tocando a vida normal. Veja bem, desde 77, a pessoa está tendo uma vida normal. Aí, a gente não sabe. Coração é terra que ninguém pisa, né. Que doideira. Ei, Fantoni, obrigado, Fantoni, você está trazendo cada história diferente aqui, estou gostando de ver, viu, menino. Esse é o trabalhador, Fantoni Pesso e Vitor Cui.